Sepultado nesta quinta-feira no cemitério municipal Carlinda, Berlim, o Caingá, o corpo do radialista Fernando de Souza Pinto, que ficou conhecido pelo apelido de Gato Preto nos longos anos que atuou como repórter policial em Teresópolis. Acompanharam o velório em enterro, parentes e amigos, muitos colegas de imprensa que trabalharam com ele na Rádio Teresópolis ou nos jornais odiários de Teresópolis e Gazeta. Gato tinha 80 anos e morava na rua Alfredo Rebelo Filho, no bairro do Alto. Ele passou mal na madrugada de quarta-feira e faleceu logo após dar entrada na unidade de pronto atendimento. Entre os amigos que se despediram de Fernando, o fotógrafo José Carlos Dias, que trabalhou com ele nos Correios e Telégrafos e também no jornal A Gazeta. Muito triste, o Gato era uma pessoa maravilhosa, o cara não tinha hora para trabalhar, a hora que chegasse, tem que ir ali, aconteceu, ele estava em cima, foi uma pessoa maravilhosa, vai deixar saudade. Trabalhei com o Gato no Correio, depois no jornalismo nós fomos juntos para a Gazeta, trabalhamos muito tempo na Gazeta de Teresópolis, enfim, só tem saudade do Gato. O diagramador Raimundo Neto também foi colega de Gato Preto na época do extinto jornal e lembrou das muitas histórias do amigo. Muitas saudades, muitas histórias. Gato Preto foi o pioneiro do jornalismo policial em Teresópolis. Ele gostava muito de contar aquelas histórias maravilhosas que só ele sabia contar. Ele gaguejava duas, três vezes e depois emendava e continuava fazendo a reportagem. Tirava a foto de um defunto do caso apontando para mostrar o corpo no chão, só ele que fazia aquilo. Foi correspondente da Rádio Globo, o pessoal chamava ele como o único repórter gago no Brasil, era o Gato Preto. O locutor Cláusso Misael, da Rádio Teresópolis, foi outro que ouviu muitas boas histórias de um dos mais famosos repórteres na área de polícia do município. O Gato Preto é uma pessoa muito importante, que me deu a oportunidade também para fazer hoje o que eu faço, que são as matérias policiais de nossa cidade. Eu me lembro, não sei se eu posso contar aqui, uma história em que eu vivi com o Gato Preto. Ele tinha que fazer uma viagem e deixou todo o texto de matérias policiais para que eu fizesse o programa naquele período. Foi em um período de aproximadamente três dias e foi a primeira vez que eu tive contato com as matérias policiais. Fiquei muito nervoso, tremulo, gaguejei para caramba, mas consegui fazer, cumprir essa tarefa que foi incumbida pelo Gato Preto a mim. Então fica aí realmente o sentimento de perda, mas uma perda esse ano de repórteres que fazem a cobertura policial em nossa cidade. Uma perda muito grande mesmo. Patrícia Carracena, hoje na TV Cidade, também trabalhou com o Gato na época da Rádio Teresópolis. Faz uma falta danada, né? É um vazio danado, mas ao mesmo tempo a gente lembra de algumas passagens muito engraçadas. Gato Preto tinha um tempo que até hoje eu não sei falar. Naquela inocência, naquele jeito brincalhão, ele tinha uma experiência que deixava muito repórter a nível nacional de área policial no chão, né? Agora, fica uma saudade enorme, mas por incrível que pareça, o dia de hoje não está um dia triste. Está um dia tipo Gato Preto, né? Que chegava, iluminava a sala e deixava todo mundo feliz. Aliás, eu acho que eu nunca vi Gato Preto de mau humor, né? Fico com uma saudade enorme, mas fico com uma felicidade muito grande de ter tido a chance de ter conhecido o Gato Preto. Marcelo Rocha, também da TV Cidade, lembrou os tempos de rádio e lamentou a perda. Eu tive o prazer, exemplo de você e muitos da imprensa, trabalhar com o Gato Preto, que era um cara que dispensa qualquer comentário, como colega, como profissional, uma pessoa que era do bem, né? Aliás, eu não diria era, é do bem, né? Porque ele sempre vai estar nos nossos corações e a imprensa da cidade perde muito com isso. Gato Preto deixa os filhos Marco Antônio, Cristina e Fernando, a viúva Neide Rosa de Souza Pinto e seis netos.